Para saber quais é que são as empresas que distribuem dividendos e quando é que distribuem e qual é o valor que vão distribuir a quem tem ações dessas empresas cotadas na Bolsa, nós podemos usar, por exemplo, o site ou a app do TradingView, do Yahoo Finance, e depois, eu gosto muito da app Finanças, do Yahoo Finance, e depois vamos lá ver quando é que é a data da distribuição, qual é o dividendo que estão a pagar, se pagam ou não dividendos. Mas, se pagam ou não dividendos, eu gosto de consultar esses sites. Qual é o dividendo que vão pagar? Gosto de ir ao site da empresa. Por exemplo, eu posso ir ao site da 3M, eu, por exemplo, é uma das empresas que tenho no meu portfólio, ponho 3M Dividend Yield, procuro isso no Google e vou ao site da 3M, as empresas que estão cotadas na Bolsa, normalmente nos sites, têm lá relações com os investidores, investors, relations, uma coisa assim do género, é procurar essa informação diretamente no site de cada uma das empresas onde investimos. Porquê? Porque se analisarmos o site Finviz, o Yahoo Finance, o TradingView, vamos chegar à conclusão que cada um deles diz uma informação diferente em relação à taxa de dividendo paga, ao dividendo que vão pagar, portanto, aí eu gosto sempre de ir direto à fonte, ao site da empresa, para saber se paga ou não paga dividendos. Qualquer uma das aplicações que referi anteriormente, diz lá, se andarmos para baixo, temos a informação se paga ou não dividendos.